Olá meus amigos Fica difícil né, de passar aqui nessa patalela né Até hoje a gente cobra da Via Bahia providência dessa iluminação aqui E fica jogando para a Coelba Diz que a Coelba que é responsável para resolver o problema dessa iluminação né Mas a gente tem que cobrar mesmo é da Via Bahia né Que a Via Bahia que é a verdadeira responsável né Para que essa iluminação tanto aqui da passarela aqui no quilômetro 28 Quanto lá do viaduto lá na entrada de Santo Estevão Então é isso aí velho, é do parido né Visitando as comunidades e vendo os problemas né Que tem na comunidade para poder ser cobrado É isso aí velho, é do parido oficial do povo O trabalho continua aqui no quilômetro 28 por Mataí E aí